olá como vai tudo bem estou aqui com vocês para fazer mais uma vídeo aula de ma dessa vez vou falar um pouquinho de auto creator tá bom essa ferramenta muito importante para se usar no seu show tá então vamos começar falando um pouquinho bem rapidinho para a aula não ficar muito extensa e você não ficar cansativo também de ficar ouvindo muito blá 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 né então vamos lá na opção auto creator quando você clica lá já vai abrir essa janela nessa janela já vai vir na opção grupo tá bom então o que eu posso fazer aqui nessa opção eu posso criar os meus grupos tá eu posso juntar eles aqui criar um grupo de elipse certo então ele vai criar um grupo de elipse legal quer criar um grupo de geral 3 então aqui você vai criar os seus grupos tá bom se eu quiser criar um grupo de hobby point tá os hobby led os par led o ash led b spot spot quer dizer né os x5 e brut de led então você pode criar aqui eu estou dizendo todos eles no caso é que você pode criar o que você quiser de grupo e a ordem que você quiser né vou simular que a 6 eu clico aqui em cliente coloca o nome tá e ele vai salvar está dizendo que ele está partindo do 12 tá então é isso aí que essa é a opção para você criar seus grupos tá bom eu vou falar agora de word tá pra que serve esse word esse word esse word é o seguinte suponso que eu tô no meu esteja aqui ó tem muito aparelho tem muita informação tem dimmer junto misturado com par led com estrobo então se eu fosse se eu fosse se eu fosse selecionar dessa forma aqui assim ó se eu fosse selecionar dimmer strobo então virou uma bagunça então pra que serve o word vamos lá de novo setup não queria aqui alto create vou em word e vou criar um grupo dos hobby point um word do hobby point todos os meus opções vou criar já criou no dois agora o próximo seria o três vou fazer isso mesmo agora vou criar um dos dos meus led nos par led isso aí tá vou criar só desses dois só pra você ter uma noção é pra que serve o word tá ok então vou criar agora os par led beleza de novo sair vamos precisar de uma vamos precisar de uma opção que é justamente o word tá vamos colocar ele aqui então o primeiro um sempre é o seu esteja total tá o meu segundo word ficou os hobby point no terceiro word ficou os meus par led então vamos ver o que serve esse que é então ó no meu ful você tá vendo tudo certo a belezinha não salvei o word aqui né vamos salvar de novo ele aqui é então agora vou selecionar só o hobby point no word certo certo vou lá ver o meu stage então meu stage está limpo somente com meus hobby point tá bom então mas pra que isso a gente vamos supor que eu quero criar um efeito de delay e se tivesse tudo aquele junto quando eu selecionar todos eles eles iam é vim dimmer estrobo então ia virar uma bagunça no efeito poderia fazer o comando aqui e digitar aqui feature tal e poderia porém ele não vem na sequência da forma que você seleciona tá bom então você viu aqui que tá aqui meus meus hobby point vou clicar agora nos par led só ficou os par led tá então isso é bem legal para criar o efeito é bem legal vou mostrar pra você que gente irão criar um efeito aqui de forma simples vou selecionar o word dos hobby point tá bom vou no meu stage selecionar todos da esquerda para direita se você já acompanhou minhas vídeo aulas anteriores sabe como fazer esse passo a passo então vamos lá em dimmer vou digitar aqui zero zero ponto oito please agora vamos em valores dimmer open certo vou vir em list vou salvar um botão de sequência aqui tá então eu vou salvar ele aqui vamos lá de novo em delay vou fazer uma sequência igual valor valor close list store create second kill criar segundo kill certo tá bom vou sair daqui mostrar aqui certo isso é um efeito de dimmer tá somente nos hobby point tá rolando então agora vou criar eles eu vou criar agora vou adicionar meus par led naquela sequência ali naquela ordem ali tá clear selecionei os par led no meu word vou lá no stage então tá eles aqui todos da esquerda pra direita né vou vir em delay zero 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 ponto oito please valor open list vou criar aqui vou clicar no meu executor que eu quero editar tá bom então eu vou adicionar em store vou adicionar ele vou adicionar ele no que um merge fecha aqui de ler delay a mesma sequência ok valor close clico aqui na sequência que eu quero editar store segundo que eu merge Vou sair Vou limpar Por que não apareceu Tudo assim Não apareceu porque estamos de longe Vendo os par led que está clareando para baixo Certo Então vamos voltar lá No meu Word Vamos colocar tudo full Para a gente visualizar tudo Vou no meu stage de novo Em vez de estar em cima A visão de cima Em vez de ficar de cima A gente vai fazer uma visão De frente Certo Vamos ver os efeitos Ah Sérgio, mas Não vai conseguir ver os par led É verdade, não vamos conseguir Porque estamos realmente bem longe dos par led Vamos ver se eu consigo dar Uma movimentada Aqui para a gente ver os par led também Mais um pouquinho Vou caprichar Certo List Você pode ver que o par led também está fazendo a mesma sequência Certo Posição minha Posição minha está errada aqui Porque no meu 3D O meu 3D está errado Porém no meu ao vivo lá estava corrigido E estava certo Certo Então por isso que não está batendo Aqui o meu 3D está batendo Com as positions tudo torta Então você desconsidera As minhas positions Certo Só preste atenção mesmo nos efeitos Que é bem legal Certo Então é para isso que a gente usa o word Para a gente poder Mexer Selecionar Só no que a gente quer E não selecionar nada mais Tá bom Então essa é a forma de a gente Usar o word O segundo passo Já falei Do word Agora vou falar do preset Tá Para que serve o preset O preset a gente pode criar os presets Do aparelho De dimmer Não tem preset Lógico De position De globo De cor Não tem Mas de dimmer Com certeza vai ter Certo Mas a gente usa mais Para criar os dos fixtures Ok Mais dos fixtures Então vamos A gente seleciona os Os fixtures Que a gente quer criar No caso Os hobby points Tá É Exposition Eu não vou querer Porque eu já criei as minhas Caso você queira As positions padrão Que é a fábrica Disponibiliza Que é center É Up Down Essas positions Assim Vai estar aqui Então se você quiser Se deixa selecionado Se eu não quiser Desseleciona Tá Não quero nem shapers A não ser que você tenha Algum movie aqui Que tenha Bandou Corte Faca de corte Então aí você deixa Esses shapers aqui Tá ok Ou se for de projeção E tiver vídeo Deixa selecionado Se não for For um aparelho fixo normal Desseleciona Certo Deixei dimmer Globo Color Beam Focus E control Tá ok Então eu posso dar um merge Os presets Que já tem Que já tem lá Tá Que já Mergeu lá em cima Eu posso dar um adicionar O global preset Fiz isso Olha Aí ele criou 140 presets Certo Não ok Beleza Então eu quero criar Outros Vai fazer a mesma coisa Adicionar Outros Adicionar Então você cria Todos o que você quer Criou todos os presets Essa é a opção Para Do preset Criar os presets De cada feature Beleza Agora vou falar Do adicionar o preset O adicionar o preset Na verdade Ele serve mais Para Cor Tá bom Para cor Certo Então se eu selecionar Dimmer aqui Ele nem aparece Aqui as opções Somente de dimmer Tá Então se for de dimmer Eu quiser criar um preset De dimmer Ele vai criar A partir do 10 Eu clico aqui Aí ele vai criar O preset de dimmer Ok Se eu quiser Um preset Dos RobPoint Também eles são Disco de cor Então não vai ter A opção De eu criar A opção Das cores dele Na minha opção Tá Então em vez de eu ficar Store Preset Color vermelho Então eu venho aqui E já crio E salvo por cima Já corrijo Já de uma vez Tá bom Então vamos ver Uma opção aqui De LED Aqui de LED Como ele é Cor RGB Ou CMIS No caso aqui Tá HSB Ele já apareceu Aqui a opção De adicionar Global Mixed Color Eu vou adicionar Ele já criou 49 cores A mais Tá Ele adicionou Naquele Nas minhas cores No caso No meu preset De cor Tá Então ele já Automaticamente Adicionou Aqui Tá Só conferir Isso mesmo Tá vendo Ele já foi Adicionando Aqui Certo Então cada aparelho Tá lá Autocreator Então essa é a opção De adicionar o preset Tá bom Então agora vamos pra Create Preferências O que é isso Serginho? Isso aqui Em vez de você Criado de todos Você pode criar Uma preferência Padrão Do que você quer Né Então Desse Do Hobby Point Eu quero Só Só isso Então clico aqui Ele vai criar Uma referência Para todos os aparelhos Tá bom Então essa é a opção Tá Se eu clicar aqui Ele já vai Modificar tudo lá Tá vendo Tá pedindo pra salvar Então se eu clicar em Merge Aqui Ele já vai modificar Todos os meus presets Tá bom Essa é a opção Essa é a função De criar Preset Referência Tá Você cria um preset De referência Para tudo Certo Tá Agora o próximo passo Eu vou vir em Channel Page Aqui Pra que serve Esse Channel Page Bom Pra quem assistiu As minhas videoaulas Anteriores Você tem a opção De fazer Assign Channel 1 True 7 At Esse meu cachorro Dá trabalho Rapaz Vamos voltar Pro raciocínio Assign Channel 1 True 7 Que são os elipses At Page 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 Channel 1 1 1 Please Tá bom Vamos lá ver Pra onde eles foram Pra onde eles foram Em executor Eu vou clicar Se você tiver Com uma Winger Você só Clica em Channel Up Page Up E ele já vai aparecer A página do Channel Como eu tô no meu PC Então é Alt Tecla Alt Up Page Up Tá Então eles estão Em Channel Aqui ó Dimmer 1 Elipse 1 Elipse 2 Elipse 3 Elipse 4 Elipse 5 Tá Mas suponhamos Que eu não quero Ter a opção De ficar fazendo Esse comando E tal E digita Esse processo Tudo Tem gente que não gosta Eu não ligo muito Porque a AMA É toda feita em comando Então quanto mais comando Você aprender Melhor é Tá Mas vamos lá de novo Setup Auto Creator Page Tá Primeiro eu vou limpar Aquelas páginas Que eu criei aqui Tablet Vou apagar todas elas Tá Mas agora eu vou em Auto Creator De novo Vou em Page Channel A primeira página Que ele vai criar Tá Ele vai criar A partir da página 1 Tá Então Eu vou Selecionar Todos os meus Dimmers E eu quero que eles Já automaticamente Façam o patch De todos os meus Dimmers Lá Na Página de Channel Tá bom Eu só não quero Eu só não quero A única coisa que eu não quero São os meus vídeos Ok E eu quero também A máquina de fumaça Que eu acho que ela deve Tá Ela tá aqui pra cima Ok Então Eu quero só Esses dimmers aqui Não quero o layer Do meu Resolume não Tá bom Que no Resolume eu clico no meu layer Cliquei um layout view Nesse caso aqui Eu não vou criar layout view não É só um exemplo Pra vocês entender E saber Pra que serve Todos os presets Aqui Tá bom Então vamos lá Selecionei os dimmers Que eu quero Vou dar um create Tá Então ele já Automaticamente Ele já está me dizendo Que já foi criado 20 channels Foi criado 20 assigns De channels Ok Então vou dar um ok Vou sair daqui Vou lá em executor Então tá aí Ele já criou Todos os meus Os meus Channel De dimmers Que eu selecionei Tá bom Então aí Inclusive a fumaça Que eu queria Os geral Até a outra página Certo Então Essas são as opções De auto-create Tá bom Falei de grupo De word Preset Adicional Preset Create Preferência Referência E channel page Tá bom Sergente Mas se eu quisesse Criar dos RobPoint Sem problema nenhum Vamos criar também Dos RobPoint Só que a partir Da página 2 Então vamos colocar A partir da página Opa A partir da página 2 Do fader 6 Certo Create E criou Já automaticamente Meus canais De dimmers Do Move Certo Vamos lá conferir Então estão aí A partir dos 6 Certo Eu vou apagar Esse aqui Só pra me pôr Essa cena aqui Vou mudar ele Pra toggle Essa tecla Vamos clear Vou executar A sequenciazinha Que eu fiz Vamos ver aqui Certo Vamos ver aqui É isso aí galera Se vocês gostaram Pra dar mais uma videoaula Não esquece De deixar seu like Aí Tá bom Desculpa os erros Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos Tá bom Sua visita é sempre Muito importante Tá ok Se você tiver alguma sugestão Quiser alguma dúvida Tá bom As suas críticas Seja educado Nas suas críticas Se for elogiar A gente também recebe De muito bom coração Tá ok Se inscreve no nosso canal Mais uma vez Se não é inscrito Tá ok Um grande abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau